Salve, salve aí pessoal do canal Tudo Sobre Umbanda, pessoal do YouTube, pessoal, né, a gente tá falando bastante aqui dos ciganos, né, trazendo algumas histórias. Hoje a gente vai falar de mais um cigano aí, que também muito conhecido, né, dentro da Umbanda, que é o cigano Igor, isso mesmo, pra quem conhece aí, hoje a gente vai contar um pouco sobre ele. E já lembrando aqui, a vocês que não é inscrito no canal, se inscreve no canal se você quer conhecer um pouco da Umbanda, um pouco da espiritualidade, se inscreve no canal, ativa as notificações pra você não perder nenhum vídeo. E aproveita, já pega esse vídeo e ajude a compartilhar nas redes sociais, compartilhe no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, tá ok? Hoje a gente vai falar um pouco sobre ele, então vamos lá pro vídeo. Pessoal, a história deste cigano é um pouco meio que conturbada. Na verdade, cigano Igor nem sempre foi cigano, isso mesmo. É claro, sua família veio de berço cigano, ou seja, veio de tradição cigana, tá certo? Na maior parte do tempo, ou seja, o seu lugar de nascimento, pra quem não conhece, foi na Espanha, tá certo? Mas aos 15 anos, aos 15 anos, né, a sua família se muda pra França, fazendo com que isso, com que ele se separe da sua família e participando de outra tribo. Foi nessas andanças aí pela França, nessa mudança de tribo, que ele acaba conhecendo uma moça aí, nessa época ele já tinha 16, 17 anos, ele acaba conhecendo uma moça muito bonita, uma moça que tinha 15 anos. Só que infelizmente, essa mulher aí, nessa época, gente, lembrando que ele já se afastou da família, ele tava em outra tribo, tá ok? Ele era um cigano muito volúvel, ele nunca parava em uma tribo só, né, ele via, aprendia ali os costumes, e acabava saindo daquela tribo e procurando outra, né. Então, ele conhece essa moça, uma moça muito bonita, só que infelizmente, ela era filha de um poderoso homem, né, da sociedade ali na época. E é claro, como não foi aceito ali a união dos dois, de ambas as famílias, é claro, né, de ambas as tribos ali, a moça acabou sendo enviada para bem longe, ali do local, né. E o acampamento ali de Igor, infelizmente, acabou sendo expulso da cidade. Aí é que entra uma história interessante. Nessa época, né, mais ou menos aí, o cigano Igor tinha por volta de 18 anos, né. Nessa época, o que que acontece? Igor, o Igor, né, acaba entrando na bebida, né, procurando a moça ali, ficou meio que, vamos dizer assim, que perturbado, porque realmente ele amava, né, aquela pessoa ali, amava aquela mulher, foi tipo amor à primeira vista. Então, ele acaba entrando na bebida, acaba ficando com mulheres fáceis, despertou muita paixão em várias ciganas, mas, infelizmente, nunca se casou com nenhuma, porque o seu coração era somente daquela. E um simples dia, o que aconteceu? Em um simples dia, o cigano Igor desaparece e ninguém mais ouviu falar dele. Mas o que que eu ouviu, o que que tinha ocorrido? Então, pessoal, vocês vão entender um pouco dessa história agora. O cigano Igor resolve, né, entrar em um navio, né, e assim virando pirata para ir em busca da sua pessoa amada, daquela moça ali de 15 anos. Ele acaba entrando em um navio, acaba virando pirata e circula por vários lugares, por várias cidades ali, né, da França, por vários lugares ali à procura da sua amada. Só que, infelizmente, ele não conseguiu achar. O cigano Igor não teve filhos, né, e não teve esposa. É claro, se envolveu com várias mulheres, com várias ciganas, né, mas não teve esposa. Por isso que a maioria das vezes, pessoal, né, muitas das vezes, cigano Pablo, ele se apresenta tanto como cigano e muitas das vezes como um pirata, porque em suas passagens aqui na Terra, né, nessa última passagem que ele teve aqui na Terra, né, ele teve uma época, né, um espaço ali de tempo como cigano. E depois, quando ele saiu em busca, né, da sua amada, ele acabou virando pirata. Então, por isso que ele, hoje em dia a gente encontra o cigano Igor em duas manifestações diferentes. Tá ok? Espero aí que vocês entendam. Então, conforme o tempo se passou, né, o cigano Igor acaba falecendo em um naufrágio, né, acaba falecendo, morto aí, e hoje em dia a gente conhece ele aí no plano espiritual. Sua magia, gente, né, para o amor, normalmente tem muito mel, vinho, incenso, né, e por ser um cigano que trabalha para a união afetiva, né, deve-se ter em sua oferenda um par de alianças amarradas por sete fitas, tá ok? Na maioria das vezes. Ó, ele é um cigano de estatura mediana, né, para alta, exibe-se hora de vermelho, muitas vezes de preto, hora de azul turquesa também, sendo que ele pode usar a forma, ou seja, roupas e cores que melhor lhe agrada e conforma o momento e o local onde se encontra. Como eu disse para vocês, este cigano é muito volúvel, tá certo? Ele não é muito afetivo, a conversa, sendo às vezes muito rude, assim, né, como no momento de necessidade pode dar palavras altamente reconfortantes, até mesmo dentro de um hospital para um enfermo em final de sua vida. Isso mesmo. Para quem não conhece muito neste cigano, gente, vocês, como havia falado, vocês devem entender que ele se manifesta tanto como um cigano, né, de uma forma astral como um cigano, quanto em uma forma astral de um pirata. É claro que vocês vão encontrar imagens, né, deste cigano que ele está com um tapa-olho. Não que ele não é um cigano. Isso é devido à passagem que ele teve aqui na Terra. E essas duas pequenas, vamos dizer assim, passagens, né, que ele teve aqui, ele foi tanto o cigano quanto o pirata, tá certo? Um cigano muito conhecido. Suas oferendas vocês já viram aí, vocês já sabem. Mas é isso aqui, um pouco sobre ele, espero que vocês tenham gostado, tá certo? Ah, suas oferendas, é claro, são entregues no mar, ou é claro, se você não estiver no lugar que tenha mar, em um rio, né, ou em um lago, suas oferendas são colocadas em lugares que tenham água, tá certo? E as suas oferendas, na maioria delas, têm mel. É um cigano que gosta bastante de mel, tá certo? Mas é isso, pessoal, tá aí um pouquinho, né, da história desse cigano, espero que vocês tenham gostado. Já lembrando, se inscrevam no canal, deixem o seu like, ajude a compartilhar, tá ok? Mas é isso, pessoal, até o nosso próximo vídeo e axé a todos! A cineta do céu bateu, oxalá já diz que é hora. A cineta do céu bateu, oxalá já diz que é hora. Eu vou, eu vou, eu vou ficar com Deus. E Nossa Senhora Eu vou, eu vou, eu vou ficar com Deus. E Nossa Senhora Eu vou ficar com Deus.